Olá minha gente, mais um palpite para o canal de hoje, dia 14 de 3 de 2019, uma centeninha, as milhares é 87, 16, 52, 23, 39, 44, 20, 48, 24, 7, 6, 36, 9, 6, e o bicho de hoje é 0, 2, 0, 4, 0, 6, 10, 11, 12, 19, 23, 24. E o externo de dezena, 0, 8, 16, 23, 43, 48, 76, 89, 9, 6 e 30. Vamos lá, faça sua fézinha, ontem batendo em quase todas as bancas, bicho na cabeça, centena, o duque, vai lá, confere, confere que sua banca está batendo em quase todas, vai lá, dá o seu joinha, vai lá, se inscreve no canal, já que você está gostando, para continuar esse canal em pé, porque os palpites são bons, minha gente, só quem não está lucrando é quem não está jogando, mas os palpites são bons até demais, e para continuar com esse canal, você dando seu joinha vai ajudar muito mais ele, enquanto você ajuda o canal, eu te ajudo, dando os palpites bons para você ganhar, pode ver lá, então, vai lá e se inscreve no canal, que todo dia eu vou postar vídeo, e você se inscrevendo, você vai me ajudar.